Vamos falar agora sobre uma das datas mais esperadas do ano, a Black Friday. Você quer saber o que esperar e as tendências? Vem comigo agora nesse vídeo. Eu sou o Alexandre Nogueira, senhor e fundador da Universidade Marketplace. Nós somos hoje a maior consultoria em vendas Marketplace da América Latina. A Black Friday do ano passado foi totalmente digital, o que mudou bastante o cenário do e-commerce no Brasil para 2021. A tendência é que isso se intensifique, porque hoje as pessoas têm mais confiança em comprar pela internet. E isso é incrível para nós que estamos dentro dos Marketplace. Por isso, você tem que estudar o mercado, as oportunidades para se preparar e realmente ter um resultado muito bom nessa Black Friday. Não deixa de olhar os concorrentes, curva de venda dos produtos e também você tem que analisar se a sua empresa está pronta para esse fluxo de venda. Investir em marketing durante todo o processo e sim, a gente precisa ser competitivo para que você possa aparecer para o maior número de compradores. Alinhar a expectativa com a realidade de mercado da sua empresa. Ver dentro desse cenário o que você pode aproveitar para crescer e quais os objetivos que você estipulou para a sua Black Friday. Um conselho importante é você pensar sempre no longo prazo. A Black Friday é parte de um ano inteiro. Você tem que pensar em fidelização, em recompra, tem que conhecer o que você vai fazer no próximo dia do seu negócio. Pensar em atendimento e outros aspectos que eu vou te falar no final desse vídeo. Você não tem que ver a Black Friday como um evento isolado, só que você tem que pensar sempre no legado, mais para frente. O que vai ficar de legado para os próximos meses. Você tem que se atentar aos preços que você colocou nos produtos nos meses anteriores, porque um grande diferencial é sim o preço. Outro diferencial também é o tempo de entrega, porque ele está mais ansioso, o seu comprador. Os nossos compradores ficam ligados a esses dois fatores e quem já fez uma Black Friday sabe que isso hoje não tem resultado. Então você tem que criar ofertas competitivas, não usar artifício duvidoso para que você realmente faça promoções de acordo com a possibilidade da sua empresa e que sejam reais. Então desde que ela surgiu no Brasil é muito raro uma Black Friday durar apenas um dia. As promoções começam antes, continuam por todo o final de semana e já tem marcas que focam desde o primeiro dia do mês de novembro para aquecer isso e a gente já está vendo isso no mercado. Nessa Black Friday você tem que estar atento a aspectos muito importantes como a entrega muito rápida. Esse é um dos pontos que os marketplaces mais estão competindo, tanto na postagem quanto no percurso do envio. Geralmente são fatores muito decisivos para a compra, então use a seu favor para você vender mais usando opções com menores preços e sim também rápidas. Outro ponto, foque no consumidor. É muito importante que você melhore a experiência de compra durante esse momento. Desde o momento que ele clica no seu anúncio, desde o momento que ele coloca esse produto no seu carrinho, é muito importante porque ele vai estar mais ansioso. Então você tem que ter um atendimento mais rápido, de qualidade, durante a Black Friday. É complicado dependendo do tamanho da sua empresa e da demanda, mas é um esforço que faz a diferença para a finalização da compra. Caso tenha algum imprevisto ou alguma dúvida, essa pessoa vai comprar de outro se ele responder mais rápido nesse momento. Então cria aí um padrão. Esse foi o vídeo de hoje com dicas do que esperar na Black Friday 2021. Se você tem alguma dica para acrescentar, eu quero que você comente aqui embaixo, eu quero ouvir a tua opinião. E se você vai fazer Black também, se não for fazer, tudo bem. É um dos objetivos, só surfar. E se você quer descobrir como vender mais online, com todo o suporte necessário, clica no link aqui da descrição. Fala com a nossa equipe. Nós trabalhamos hoje com muitas pessoas que, como você, querem ter o seu próprio negócio voando na internet, querem crescer, pensar fora da caixa. Então vem com a gente. E até mais. E até mais.